E aí rapaziada, beleza? Droid aqui novamente, trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo daquele vídeo pra gente trocar uma ideia, tá ligado? Passar uma visão e é isso mano, não tô querendo aqui criticar ninguém, não tô querendo aqui falar mal de ninguém, até porque quem sou eu pra falar mal de alguém é um cara que erra pra caramba Então não é isso, não é essa a intenção do vídeo, a intenção do vídeo mano é simplesmente eu poder passar pra vocês aqui a visão que eu tenho da situação de hoje, tá ligado? A visão que eu tenho é das pessoas, tá ligado? A visão que eu tenho da, sei lá mano, de como as pessoas, principalmente aquelas pessoas que se dizem pobres, tá ligado? Eu não sei o porquê, tá ligado? Assim, as pessoas de baixa renda, sabendo das dificuldades que tá passando e tudo mais, ainda assim ajudam canais que já são canais de sucesso, tá ligado? Não é uma crítica mano, até porque cada um faz o que quer, cada um tem o direito de fazer o que quer, mas é um pensamento, é uma visão que eu tô passando aqui só pra vocês poderem, sei lá mano, pelo menos refletir sobre isso É, porque assim, as pessoas normalmente gostam de ajudar, gostam de sempre ajudar financeiramente canais grandes já, tá ligado? Canais que normalmente esses canais já são financeiramente estáveis, já são canais que já tem dinheiro mano Então eu fico meio chateado, tá ligado? Porque assim, a gente que é canal pequeno, tá ligado? Eu por exemplo aqui, um canal pequeno, um canal do parceiro meu também, do Shark, canal pequeno Canal de outras pessoas também, que tem esse canalzinho de até 10 mil inscritos, tá ligado? São canais pequenos mano, que não sobrevivem do canal, entendeu? E, mano, bem na hora, tá passando pina óleo na hora dessa conversa sensacional que a gente tá tendo aqui Então quer dizer, as pessoas, eu não sei o porquê que as pessoas, sei lá mano, tem fetiche em ajudar canal grande mano As pessoas de baixa renda tem fetiche de ajudar canal grande Sendo que eles poderiam estar ajudando o canal pequeno, que é um canal que é mais necessitado, entre aspas Ao invés de ajudar um canal que já tá grande Por que eu tô falando isso mano? Porque uma vez eu vi um vídeo, tá ligado? Do Piozinho, não sei se ele apagou, enfim Mas ele falou mano, que se ele quisesse parar com o canal dele, ele já poderia fazer isso Porque ele já tem dinheiro suficiente pra se aposentar, tá ligado? Isso com a idade que ele tá mano Então você para e pensa mano, um cara ele já tem dinheiro suficiente Pra continuar o patamar de vida que ele tem E aposentar sem fazer mais vídeos, que ele tá tranquilo Então por que as pessoas ainda continuam mano, enchendo cada vez mais esse cara com mais dinheiro? Mano, não é uma crítica, pelo amor de Deus mano O cara, se vocês quiserem doar o grana de vocês pro cara mano, fiquem à vontade Até porque a grana é de vocês, tá ligado? Mas eu só tô passando uma visão aqui, que não é querendo criticar o cara que tá lá em cima Mas querendo criticar as pessoas que ao invés de ajudar quem tá lá embaixo Ela prefere ajudar o cara que tá lá em cima, tá ligado? Muitas vezes mano, o cara que é, vamos dizer assim, de baixa renda É que tá mandando dinheiro mano, mandando sei lá, donuts lá pro canal Que tá lá em cima já, pra um canal de um cara que ele já tem dinheiro Que ele já tá garantido na vida Que financeiramente ele já tá instável, tá ligado? Que mesmo se ele parar de fazer vídeo ele já tá garantido Porque normalmente o cara tem empresa Normalmente o cara tem outros investimentos aí que rendem muita grana pra ele Ele não é necessariamente o YouTube que tá mais sendo a fonte de renda dele, entendeu? Como de canais pequenos mano Canais pequenos, a fonte de renda Mesmo sendo uma rendinha baixa, 200, 300, 400 reais mano É, querendo ou não, é o que ajuda a manter o cara ainda Querendo fazer conteúdo, é o que ajuda a manter o cara também na casa dele Sei lá, pagando uma internet, pagando uma força, tá ligado? Então tipo assim mano, as pessoas elas costumam ajudar canal grande As pessoas de baixa renda costumam ajudar canal grande, tá ligado? E o cara que é canal grande mano, dificilmente ele ajuda quem é baixa renda, tá ligado? Dificilmente ele ajuda quem tem canal pequeno, saca? Tipo, eu não sei o que mano, que orgulho que é esse ou sei lá o que seja Que um cara que já é milionário, entre aspas O cara já tá garantido na vida dele Ao invés dele, sei lá mano, isso é uma opinião minha particular, tá ligado? Já que ele tá instável na vida dele, ele já tem uma vida instável Ele não precisa mais de grana, tá ligado? Então é indiferente mano, ele chegar e divulgar um canalzinho pequeno ali no canal dele O cara, sei lá mano, tem 10 milhões de inscritos no canal, por exemplo O que que custa pra ele mano? Pegar um canal de um inscrito, tá ligado? Toda semana, uma vez por semana, pegar um canal de um inscrito E divulgar o canal desse inscrito, mano Pedir mesmo a galera, se inscreve no canal desse cara Porque esse cara aqui é da hora, papá Assistir o conteúdo dele, via da hora mesmo Se inscreve mano, vamos fazer esse canal desse cara crescer e tal e tudo mais Mano, isso vai fazer muito a diferença Porque, querendo ou não, ia aumentar cada vez mais A galera que é canal pequeno, que tá começando E ajudar esse pessoal, tá ligado? Sem gastar um real mano, porque ele não tá gastando nada Ele simplesmente tá falando na, sei lá, numa live dele Num vídeo dele, mano, se inscreve no canal de fulano Então, mano, eu acho que é isso que Mano, é uma visão minha, tá ligado? Às vezes eu posso até tá, sei lá, mano, falando besteira Mas é uma visão que eu tenho, tá ligado? É uma visão minha, mano, particular minha Não generalize a parada, tá ligado? É uma visão minha É... sei lá, mano, eu só quero desabafar Porque realmente eu acho isso muito chato, tá ligado? Canal grande ajudando... canal pequeno Ou, sei lá, mano, pessoas de baixa renda Vamos dizer, pobres, entre aspas Ajudando canal milionário, tá ligado? E canal milionário, mano, não ajuda canal pequeno Canal milionário sempre tá fazendo o quê? Ajudando canal grande, mano Canal grande, canal grande, tá ligado? Canal pequeno Alguns ajudam ali, canal pequeno, canal pequeno Mas normalmente o canal pequeno Entre aspas, canal pequeno Vamos dizer assim, as pessoas de baixa renda As pessoas mais pobres Que tem os canalzinhos bem, tá ligado? Furrequinha ainda, porque tá começando Eles ajudam mais os canais grandes, tá ligado? Dando isso ali num superchat Né? Ou, sei lá, mano Numa live, ajudando o cara com grana Ou compartilhando pra caramba o vídeo do cara Você tá ligado? Só que o cara já é grande, mano Ele não precisa disso Quem precisa É quem tá lá embaixo, mano Quem precisa, sei lá, mano Eu paro pra pensar aqui também, mano Esses caras assim Eu não tô querendo julgar ninguém, mano Mas esses youtubers aí Que já ganham bastante dinheiro Normalmente esses caras ganham de 40 A, sei lá, mano 300 mil por mês, mano No YouTube Isso chutando baixo, tá ligado? Porque os caras tem empresa Tem um monte de parada Tem outras coisas aí É... Em cima disso Aí eu fico pensando aqui também, mano Esses caras não poderiam Tipo, pegar uma família Uma família, né Que tá passando dificuldade Necessidade E pagar um aluguel Pra essa família Nesse momento tão difícil Nesse momento de crise, né Nesse momento de pandemia Sei lá, mano Um aluguel de mil reais Aí pra uma família O cara não poderia tirar Sei lá, mil reais Ou seja, dois, três mil reais Do dinheiro de cem, duzentos mil reais Que ele ganha Pra ajudar pelo menos Uma família, mano Ao invés de ficar fazendo vídeo aí Só mostrando ostentação Ostentação, ostentação Não poderia tirar, mano Sei lá, três mil reais Pra fazer isso Pra ajudar uma família Três mil reais, cara Ele paga um aluguel E ainda com os dois mil reais Ele alimenta essa família Por um bom tempo, tá ligado? Tipo, mano Ele fala, ó Vou pegar essa família Vou ajudar essa família Durante um ano Porque eu sei da dificuldade Que tá passando essa família Então, mano Vou dar essa força Pra essa família Durante um ano Vou pagar o aluguel E vou botar a alimentação Lá dentro Vou dar mais O aluguel Mais dois mil reais Pra essas pessoas Se manterem, mano Três mil realzinho Só ia sair do bolso do cara Tá ligado? Sendo que um cara Ganha quarenta De quarenta Duzentos Trezentos mil reais Por mês, mano Não só com o YouTube Mas com outras paradas Que ele faz É isso que eu não consigo entender Tá ligado, mano? Os caras vêm de baixo Crescem Começam a ganhar muita grana Ficam milionários Tá ligado? Sabe da dificuldade Que é lá embaixo Porque o cara já Já teve lá embaixo também Só que o cara ajudou alguém, mano Chegou agora nessa hora Que ele tem condição de ajudar Ele pode pagar Sei lá, mano Ele pode pagar o resto da vida dele Um aluguel pra uma família E ajudar essa família O resto da vida E o cara não faz Tá ligado? Então, mano Eu quero Eu queria Sei lá, mano É um desabafo aqui Falar sobre isso, mano Que vocês tem que Pensar mais, tá ligado? Ninguém realmente precisa, mano Em vez de você ajudar Em vez de você ajudar Quem já tá lá em cima Ajuda quem tá embaixo, mano Dá uma força pra quem tá embaixo Tá ligado? Tanto você Que é de baixa renda Né, mano Que também tá lá embaixo Ao invés de ajudar Esses caras grandes, mano Ajuda o canal Que tá aqui embaixo, irmão Você entendeu? Ajuda É Um canal Que Ou um canal Sei lá Uma família Alguém que tá embaixo, irmão Não fica dando grana Pra esses caras Que tá lá em cima, mano Não que eu tô querendo Colocar aqui uma regra Pra você gastar o seu dinheiro O dinheiro é seu, mano Aí você se vira Você tá fazendo isso Mas uma visão Que eu tenho, mano Que ao invés de você Encher mais ainda O bolso do cara Que já tá lá em cima Por que você não Ajuda o cara Que tá embaixo? Tá ligado? Não ajuda o cara Que tá passando Dificuldade Passando necessidade Saca? É isso, mano É um pensamento Talvez até meio Sei lá, mano Posso estar falando Besteira Que não falo Pode ser que eu esteja Falando muita besteira Aqui, mano Pode ser que eu esteja Cagando pela boca Tá ligado? Mas é real, mano É o que acontece É o que eu vejo, mano É a galera Dando grana Pra esses caras Que já tem muita grana E esses caras Que já tem muita grana Ao invés de retribuir isso, mano E ajudar os caras Que tá lá embaixo, não Eles pegam E ajudam o cara Que já tá lá em cima Ou às vezes Não ajuda ninguém, mano Então isso me incomoda Demais, cara E eu quero Se Deus quiser, mano Esse vídeo aqui Vai ficar gravado no canal E vocês vão me lembrar, mano Que quando eu estiver Lá em cima, tá ligado? Eu já estiver de boa Já estiver minha vida instável Já estiver, sei lá, mano Minha empresa Já estiver como me manter O resto da vida Manter minha família O resto da vida Sem passar nenhum tipo De necessidade, mano Eu quero que vocês Me lembrem desse vídeo, tá ligado? Porque esse vídeo Vai fazer a diferença Lá na frente, mano O que eu tô falando Nesse vídeo, mano Vocês podem cobrar De mim lá na frente Mas cobrem Quando eu estiver estável, mano Quando eu realmente estiver Com condições Como esses caras estão, entendeu? Porque muitos deles aí, mano É 300, 400 mil Esses caras já não precisam De dinheiro mais Na vida, mano Porque, sei lá, mano Um ano que ele ganhar isso Ele guarda Ele já O resto da vida dele Tá garantido Do filho Do neto, tá ligado? Então, mano O que eu vou passar pra vocês, mano? Essa é a minha missão agora, tá ligado? É fazer esse canal crescer Esse canal vai crescer Vou me estabilizar E vou começar a ajudar O pessoal Que realmente precisam, tá ligado? Pelo menos uma vez Por mês aí Ou pelo menos Uma vez por semana Eu vou divulgar Um canal pequeno, tá ligado? De uma pessoa Que realmente Passa dificuldade Pra poder a gente Colocar esse cara Lá em cima, mano Pra ajudar a família Desse cara E não a gente Ficar só pensando Em ganhar, em ganhar E ganhar E não retribuir, mano Então me cobrem Lá na frente Quando eu estiver instável E provavelmente Não vai nem precisar Porque quando eu estiver instável Eu já vou Automaticamente Meu cérebro já vai dar o estalo Eu vou lembrar desse vídeo E eu vou começar a ajudar A galera que tá embaixo também Porque eu acho que é isso É o certo, mano Não é Depois que você cresce, mano Você tem que pensar Nas pessoas que realmente precisam, tá ligado? Nas pessoas que estão embaixo E não nas pessoas Que já estão No mesmo patamar que você Tá ligado? Então eu passo essa mensagem Pra você também, mano Que tá embaixo ainda Não fiquem ajudando Só canais lá de cima, mano Ajuda o cara lá de baixo Entendeu? Porque às vezes O cara lá de cima Já não precisa mais de você O cara lá de cima Ele não precisa mais de dinheiro Ele já tem como sobreviver E o cara lá embaixo, mano Esse cara Ele tem como sobreviver? Então, mano É só uma reflexão É só uma visão E tipo assim, mano Reflitam sobre isso Eu acho muito importante Que vocês reflitam Sobre essa ideia Que a gente trocou aqui hoje Beleza? Então é isso, mano Que Deus abençoe cada um de vocês Que Deus abençoe grandemente Sua família E vamos fazer a diferença, mano Vamos fazer a diferença E vamos ser diferente Beleza? É nóis, tamo junto Valeu, droide aqui Fui Our gold has been dropped Acesse o nosso site www.mesmerism.com Acesse o nosso site www.mesmerism.com Acesse o nosso site www.mesmerism.com Acesse o nosso site www.mesmerism.com